Quando está chovendo a janelinha, quando o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, só um minutinho. Muito bem, agora a tia já quer saber o dia da semana, ontem foi quinta-feira, hoje é sexta, quem sabe o dia da semana hoje? Ah, aqui já falaram sexta-feira, e aí? Sexta-feira, cantemos felizes a canção do dia, hoje é sexta-feira, dia de... Muito bem, e hoje a tia Jô vai começar a aulinha falando sobre as formas geométricas. Só um minutinho que a tia Jô vai pegar para vocês, tá, galerinha que está online? Aguarda um minutinho aí, tia Jô. Oi, galerinha, tia Jô voltou. Vocês lembram dessa forma geométrica aqui? Qual o nome dela? Fala aí, galerinha de casa. Qual o nome? A galerinha da sala acertou. Agora eu quero ver a galerinha online. Hein? Quadrado. Ih, quadrado, eu ouvi um quadrado? Muito bem, acertaram. É um quadrado, aquele amiguinho que tem quatro lados iguais. Muito bem. E hoje vamos conhecer o amigo do quadrado. Quem é esse aqui? Círculo. Círculo. Esse é um círculo. Ó, 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 olha aqui pra tia Jô. A galerinha da sala, ó, o círculo. Então, galerinha de casa, será que na casa de vocês tem algum brinquedo ou um objeto e tem a forma do círculo? Será que aí tem? Será que eu tenho um objeto? Será? Enquanto vocês... Ó, com a ajuda do adulto, tá? Enquanto vocês procuram, te ajudar a galerinha aqui da sala. Mas não sai daí, não. Fica com o objeto, tá? Já tô voltando. Fica com o objeto, tá? 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 Obrigado. Obrigado. E aí, na casa de vocês, Emanuele? Emanuele, o que você achou que parece com o círculo? Qual o nome desse objeto? Muito bem, palmas para Emanuele, a panela, acertou. Ah, é o hambúrguer, né? Também lembra o círculo. Agora é a vez da Isabela. Agora, e Isabela, o que você encontrou? Fala o nomezinho do seu objeto. Relágio? Ah, sim. Que legal, palmas para a Isabela. Isso aí. Agora, Maria Alice. O que você encontrou, Maria Alice? É o bambolê. O bambolê. Muito legal. Vocês acharam bastante coisas que têm a forma do círculo. Muito bem. Agora, galerinha de casa, vamos pegar a folhinha. Deixa eu pegar aqui. Qual foi? Calma. Não, é a folhinha que ela falou. Então, galerinha. Hoje, vamos trabalhar com essa folhinha, ó. Do círculo. Pede para a mamãe aí em casa. Oi, mamãe. Enquanto vocês separam a folhinha, a tia Jo vai ajudar a galerinha aqui da sala. Isso. Já estou voltando, tá? Já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. 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 E aí, galerinha online, Tia Ju chegou. Pegou a folhinha? Muito bem, Emanuele. Ótimo. Isabela também, Maria Alice. Ó, agora nós vamos passar o dedinho no círculo. Os pontilhados do círculo. Assim, ó. Com o dedinho primeiro. Ui, peraí, tia Jo fugiu do pontinho. Agora foi. Passa o dedinho aí no círculo. Com o dedinho, o dedinho que você vai escrever. O dedinho, o primeiro dedinho. Aqui na salinha também. Isso. Fazendo o movimento do círculo. Todo mundo já fez? Faz o dedinho de joinha. Isso, Emanuel, Isabela e Maria Alice. Agora vocês vão escolher um lápis de cor que vocês mais gostam. Escolhem aí. Uma cor que vocês mais gostam. Isso, cada um escolheu a sua cor? Muito bem. Agora vocês vão cobrir o círculo. Não deixe o lápis de cor fugir dos pontinhos, tá? Pode começar a cobrir. Tia Jo já tá voltando, tá? Tchau. 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 Ela falou não pra relax, ela falou não dá isso. E isso foi melhor aí. E tá tudo aí. É o mesmo, ó. É que eu vi a dúvida que eu tenho mais coisa. Eu sei. E como eu falei pra entrar aqui? Eu não sei. Não, eu vou tentar pegar para ajudar. Eu não sei. 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 Obrigado. 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 Legal, muito bem, Isabela. Cobriram certinho. Agora, pede para a mamãe pegar aí no kit, que a tia João mandou para vocês, um saquinho de papel picado. Tem papel picado, que a tia João enviou. Agora, nós vamos enfeitar o nosso círculo colando pedacinhos de papel colorido. Dentro do círculo, tá? Fecha a folhinha, meu amor, para a tia João mostrar para os seus amigos. Obrigada. Aqui, ó, vocês vão colar aqui os papéis picados que a tia João mandou, tá? Tudo aqui dentro do círculo. E, ó, eu quero ver bem bonito esse círculo, hein? Vamos enfeitar ele, tá bom? Ok, meus amores. Enquanto vocês vão colando os papeizinhos, tia João já está voltando, tá? Tá. Tia João, eu vou no círculo. Ah, legal, Emanuele. Você fez essa folhinha? Ah, ficou bonito. Isso. Tia João já está voltando, tá? Para ver o círculo de vocês enfeitado. Tia João. 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 e aí o 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 e aí turminha tia jo passou aqui rapidinho pra ver vocês ah vocês estão colando o círculo ai que lindas atividades lindo lindo isso aí daqui a pouco eu vou ver tá quando vocês terminarem tá ficando bonito hein o 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 e aí turminha tia ju voltou tia ju o oi boa tarde a internet travou aqui na hora da explicação ah é pra colar pedacinho só um minutinho meu amor rapidinho 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 tá deixa eu falar com o papai da amiguinha aqui tá pode ir lá então pai é pra colar pedacinhos de papel dentro do círculo tia jo mandou junto com as atividades as folhinhas de papelzinhos picotados aí vocês vão colar dentro do círculo e colar com essa cola colorida ou cola branca é a cola branca tá tá bom só cinco minutinhos pra cada tempo dela colar tá tia ju só um minutinho que tá dando eco aqui deixa eu ver seu microfone só um pouquinho que agora a gente vai vai começar a colar agora tá bom ah tem problema não pode colar tá ok pronto pode colar devagarinho tá maria alice pedacinho por pedacinho pode colar e aí Emanuele tá fazendo oi oi Isabela e arrasou na colagem muito bem agora vamos ver o de Emanuele também parabéns Emanuele ficou lindo também ó que capricho vocês duas agora vamos ver a amiguinha Maria ali ah pra você também pra todo mundo aí ó pra Isabela Maria Alice Emanuele isso aí agora deixa secando no cantinho em casa pra não rasgar a folhinha tá bebe um pouco de água podem ir ao banheiro tá bom pode ir ao banheiro quem quiser tá pode ir eu quero ir ao banheiro Maria Alice pode ir lá meu amor pode ir Maria Alice pode colar devagarinho tá tia Ju te espera tá bom capricha ó a tia tá voltando tá vou ajudar a coleguinha aqui a colar também tá bom já volto eu quero beber sabe o que rodinho rodinho pode ir ao banheiro que pode ir ao banheiro tá bom tia 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 Obrigado. Não, não, não. Você pode colocar no anel? Uhum. Eles são de vidros. Aí se o papelzinho, ou a cola vir, sem querer, coloca a mão assim e ficar olhando pra lá, aí vai dar ruim. Vai quebrar o anel. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Quebra. Quebra muito. Então, promete pra ele que eu vou falar que é tudo. Ele é tudo pra quebrar com a mão. Aqui é forte pra quebrar. Tchau. 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 Oi Maria Alice. Tchau. Eu vou terminar o circo. Eu gostei de laranja e verde. Qual vai ser a vinheta? A laranja. Aqui. Isabela, aqui é a Tia Jô. Você fez a folhinha do quadrado? Você conseguiu fazer as folhinhas do quadrado? Pergunta, mamãe, se você já fez ou precisa fazer. Acho que foi de semana passada. Fez o quadradinho? Tá. Foi da tia. Tá? Ah, foi. É, fez, fez. Então, deixa eu ver se a Manoela aparece aqui também. Só pra tia ver se precisa atualizar. Tem uma foto? Dá pra colar. Dá pra colar. O que você fez? Aqueles de tamanho quadrado, pequeno, muito grande. Tá muito, tá muito. Tá muito. Tá muito, tá muito. Aqui tem que ter tichinho pequeno. Deixa eu tirar o pequeno. Oi, Emanuele. Você fez sua folhinha do quadrado? Tem que atualizar a folhinha? Quadrado não. Quadrado não. Se tiver a folhinha pra você atualizar da outra semana, podemos atualizar agora. Tem tempinho, tá bom? Tá. Não, qual é a folhinha do quadrado, filho? Qual é a folhinha do quadrado? Oi. Oi. Oi, quem tem que me acurar? Quem tem que me acurar? Quem tem que me acurar com você? A menininha, a menininha. Deixa eu... Pede pra te mostrar qual é a folhinha do quadrado. Oi, Jô. Qual é a folhinha do quadrado? É, Emanuele. Vamos atualizar essa folhinha sua. Acho que foi o dia que a gente teve a aula. Vamos lá fazer. Se não tiver a tinta azul com você, você pode passar o giz de cera azul. Tá? Cobrir o quadrado azul. Então, vai passar com o dedinho e cobre aqui mesmo. Tá, Emanuele? Pega lá o giz de cera azul ou lápis de cor azul, você passa em volta do quadradinho. Isso. Tá tudo bem, Emanuele? Tá tudo bem? Ei, tinta azul Pede pra mamãe Botar um pouquinho em volta do quadrado Nos pontinhos do quadrado Desculpa Emanuele, a tia já tá falando com você Emanuele Aqui tia Jô, ó A mamãe vai passar um pinguinho em volta do quadrado E você vai passar o dedinho Tá, Emanuele Tem que passar um pinguinho E passar o dedo depois Mas não pode fugir do quadradinho Vai lá, senta lá com a tia Jô, tá? Vai, tia Jô Em cima do quadrado Isso Isso Isso, agora bota mais um pouco Vai botando e vai espalhando o dedo Em cima dos pontinhos Forma um quadrado, bem bonito Vou ver Isso aqui é cola Não pode borrar Viu, na cima Vai Vai fazendo isso Deixa eu botar pra você Deve dar o dedo Viu, na cima dos pontinhos Vou ver Viu, na cima dos pontinhos Viu, na cima dos pontinhos Sim, tá passando Não pode Vai Não Vai E... Segundo pontinho Depois vai 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 E... Segundo ponto Não pode continuar Tá bom? Não Vai Isso Faz o dedo No quadrado E... Mais aqui Agora mais aqui E acabou Aí depois vai no meio No meio Vai Faz o dedo Quadrado Isso Agora No meio Vou botar aqui Aí você vai fazendo O que é o dedo Faz o dedo E é Tem essa Que para colar Esse é o dedo Tem essa Maria Faz o dedo Faz o dedo Faz o dedo Vai Vai Faz o dedo Faz o dedo Vai Faz o dedo Isso Ficou Uma Bonita Manoel E aí, turminha, a Isabela já terminou, né, Isabela? Ah, que legal, Emanuele. Deixa agora a mamãe guardar a folhinha pra secar, tá? Pode colocar nada em cima, senão mancha. Rasga a folhinha, cola, tá? Vai lá lavar as mãozinhas enquanto isso, tá bom? Isso. E aí, Maria Alice? Tá tudo bem por aí? Tudo. Tá enfeitando bem o círculo? Sim. Ah, que bom. Tá enfeitando bem o círculo, tá bom, Maria Alice? Deixa eu ver o celular. Tem branquinha aqui, você não colou. Isso. Boa, se você não der o quê? Se você... E aí, passa o celular. Muito bem, Emanuele. Isso aí. Mãozinhas limpas. Ó, quem já terminou a atividade, pode ir pegando lanchinho pra forrar a mesa, tá? Enquanto isso, a tia tá esperando Maria Alice, tá? Isabelle e Emanuele... Isabela, desculpa. Isabela e Emanuele, pode ir lá, tá? Pegar o lanchinho, higieniza as mãozinhas. Emanuele já fez isso. E a tia vai ficar aqui um pouquinho com a Maria Alice pra ela terminar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Olha, Lara, olha que eu fiz isso aqui. Olha, Lara, olha que eu fiz isso aqui. Sem escolher, hein, Lara? Eu quero dar o chão. Vou botar. É, lava de novo, tira a água. E agora, pegou? E aula, parou? E aula, parou? Ari Alice, a tia já tá te aguardando, tá bom, meu amor? Já volto. E a tia já tá te aguardando. A tia já tá te aguardando. Obrigado. 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 Vai, filha. Agora espera a ti. Mãe, por que não está aqui? E aí, turminha? Voltei. Oi, boa tarde. Quem está te chamando? Irmão de Maria Alice. Oi, pode falar. Tem que colar os chapéuzinhos todos? Oi? Tem que colar todos os chapéuzinhos? Não precisa colar todos, não, tá? Não precisa colar todos, não. Eu mandei sobrando, porque às vezes pode perder, pode amassar, rasgar, tá bom? Não tem problema, não. Não gostou, por quê? Não tem problema. Isso aqui. Se não tiver... Acabou, já acabou. Tá bom? Sim. E aí, gatinha? Maria Alice, conseguiu? Ai, que lindo! Ficou lindo o seu círculo. Bota no cantinho pra secar, tá? Agora vamos higienizar as mãozinhas pra lanchar. Tinha, tinha. E aí, vamos. Vai lá, vamos. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vamos. Huh? Amiguinhas, a Maria Alice está vindo já para a gente começar a musiquinha do lanche, tá? Que linda, Emanuele!